Eu olhava para a cara dessa mulher e eu chorava. Toda hora, toda hora, toda hora. As madrinhas já estão tudo aqui, só não focar. Olha, Elisa, já está pronta. Elisa, olha para cá. Já vamos entrar agora. Você vai entrar? É hoje, gente! Oi, meus amores! Hoje foi até diferente, porque hoje é dia do que eu sou verdade. Estou muito empolgada. Eu falei que a minha ficha só caiu agora quando eu estava no banho. Porque quando eu caio, eu comecei a chorar. Pensando, meu Deus, chegou o dia da minha petica casar. Eu agora tomei banho, estou indo lá para o salão, que eu vou me arrumar lá junto com ela. E vou mostrar tudo para vocês, porque ela não mostra, mas eu mostro. Aí é a verdade, né, Michela? Ela não mostra, eu mostro. Arrões! Vou jogar na cabeça da noiva. Uhul! Você está vazando ali, ó. Como é que é o nome? Chuva de benção? Eu não sei, eu dei para a sorte que dizem, né? Não, é chuva de benção. Ah, já deu. Já deu, já deu. É chuva de benção? É chuva de quê, Gabriel? É a Gabriela que aqui, ó. O que é, Gabriel? Gabriel vai aparecer, porque ele vai me levar. Meu motorista de hoje, da rodada. A cara dele, a cara dele. Vai ter que aparecer. Simbora, gente, que eu vou primeiro, depois o Elisa vai. Porque a daminha tem que estar lá também, né, princesa? Nem está me dando confiança, porque está jogando. E o outro, o outro é igual pinto no lixo, ó. Com o pai dele ali, ó. Só jogando bola, né, amor? Os adultos não aguentam, as crianças não aguentam, mas o Zain, o Zain está lá. Enfim, simbora para eu não perder meu horário no meu caminho. Cheguei aqui agora, a Júlia está linda e maravilhosa ali, ó. Olha lá, olha lá. Jojo já está com os cabelos prontos e a Aline com a maquiagem, né? Cada uma com uma coitinha. Ao contrário, gente. Porque a maquiagem tem que para valorizar, precisa de luz. Ó, agora vai ser. Eu já cheguei chorando, gente. Na hora que eu vi o vestido ali, pronto. Parece que agora que a minha ficha está caindo, que minha pequenininha vai caçar. Minha pequenininha é maior que eu. Já estou prontíssima na primeira parte, né? Só falta botar vestida e tal. E a Lili está lá fazendo cabelo, né? Está todo mundo já pronto. Só falta a Elisa. Porque a menina... Só a Elisa, não. A menina está retocando os cachos também, ó. Elisinha fazendo cabelo. Né, princesa? É, cara de... Estou dando para ver se as meninas prontas. A noiva maravilhosa, ó, ó, ó. Oi, gente. Maravilhosa. Como sempre. Eu não podia ficar olhando para a cara da Júlia. Toda hora que eu olhava, que a minha ficha começou a cair, quando eu estava vendo ela se arrumando. Eu olhava para a cara dessa mulher, eu chorava. Toda hora, toda hora, toda hora. Falei, meu Deus, minha ficha caiu aqui. Michelle chega e chora também, aí eu vou chorar junto. Aí pronto. Aí dá tudo certo. Não chorou, né? Agora não pode mais. Não. Porque senão dá ruim na matizem, que é língua no céu da boca, que é para de chorar. Não consegue. Vamos ver se vai dar certo, depois a gente conta. Agora vocês estão de perto, Zé Nessa, né? Vendo. A madrinha já está sendo aqui, ó, só vai focar. Ó, Elisa, já está pronta. Elisa, olha pra cá. Deixa eu mostrar pra você, ó. Como que está linda, gente. Cabelo, briscosta, como eu vou mostrar? É cheio de sono. Gente, já está pronta, toda, toda. Já tem a minha. Olha isso. Olha isso. Mais fete. Vai ser alto. Michelle, já viu? Não, o quê? Olha pra trás. Eu não quero, não. Olha pra trás. Não quero lá. A gente está correndo a Julia. Linda, muito linda essa menina. Fala, você que... Eu que fiz, né? Eu que fiz. Saiu do bust do meu peito. Eu que fiz. É mais linda, gente. Cara de bunda da Ratois aqui, correndo dela. Porque a gente olha pra ela, a gente chora. Chora. Tô retardada. Eu tô de posta, eu tô de posta. Eu vou ter que provocar. Provocar não, você tem que ver. A gente tem que chorar vendo mesmo. É verdade. Que linda, gente. Chegamos aqui, gente. Olha que coisa linda que tá. Aí ela já está se mostrando, né? Porque a coisa linda é ela. A coisa linda é ela, não é o que... Olha só. Parece que ela vai entrar nas nuvens, ó. Gente, muito linda. Olha o meu coração. Já vamos entrar agora. Espera aí, amor. Será que você vai entrar? Tá lá. E tá aí. O Tchotchô, toda, toda. Tá usando a trem. Olha só a trem. Olha lá, olha lá. Vamos entrar agora. Tchotchô. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.